No vídeo de hoje vamos ter um bolo brigadeirão. O pessoal realmente ficou uma delícia, a gente tem certeza que vocês vão gostar. Eu sou o Jander, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Para o nosso brigadeirão, então, eu vou utilizar três ovos, uma lata de leite condensado, você pode fazer isso no liquidificador se quiser. Vou colocar aqui cacau em pó 100%, pode ser chocolatado ou chocolate em pó. Vou colocar o leite e vou mixar isso aqui tudo. Se você quiser, fazendo o liquidificador, como eu disse, pode ser também. Então a gente vai diluir tudo isso aqui, bater aí por mais ou menos uns dois minutinhos, é só para homogenizar mesmo. Que aqui, então, é conhecido também como pudim de chocolate, ele fica maravilhoso. E se você não tem nem liquidificador e nem mixer, dá para você fazer também só com fuê, tá? Fica super certinho. Aqui eu vou colocar uma colher de nata, mas ela é opcional, tá? Eu sempre faço assim. Você pode substituir por uma colher de manteiga. Eu só não recomendo que seja margarina. Aí você pode deixar sem, até porque o pudim tradicional não vai nenhum tipo de gordura. Mas é só mais por conta do cacau em pó, que ele acaba deixando mais ressecado. Mas, enfim, não vai mudar o sabor. Aqui, então, com uma forma de pudim, eu vou colocar uma xícara de açúcar e vou caramelizar ele no fogo primeiro. Depois, eu vou colocar meia xícara de água. Mas, agora, então, vamos fazer a massa do nosso bolo. Aqui eu tenho, suadamente, dois ovos, né? Porque eu estou utilizando ovos grandes. Se você utilizar pequenos, você utiliza três. Coloquei aqui, também, quase uma xícara de açúcar. Mas, como eu não tinha só açúcar mais branco, eu coloquei um pouco de mascavo. Mas, vai do açúcar que você tiver aí na sua casa. Vou fazer a massa do bolo só com o fuê aqui, também. Então, eu bati os ovos com açúcar. Agora, eu vou colocar aqui um pouco do leite. Pode ser água, também. Um pouquinho de óleo, que também pode ser substituído por manteiga derretida ou margarina. E o cacau em pó. Mas, você pode substituir todos os ingredientes, se você quiser, né? Por chocolate em pó ou achocolatado. Mas, aí, você vai ter que tirar um pouquinho do açúcar lá no começo. Para ele não ficar muito doce. Então, a gente só mistura isso aqui muito bem. E, aí, a gente já vai colocar a farinha de trigo. Então, a gente adiciona aqui a farinha de trigo. Pode ser peneirada ou não. A minha já está toda peneirada. E a gente mistura. Até obter uma massa bem homogênea. Se você seguir essa receita passo a passo, não tem como dar errado, tá? Não tem mesmo. Aqui é tudo. Eu fiz em gramas, tudo certinho. Então, eu vou deixar aqui na descrição para vocês. E você segue o passo a passo. Você vai ver que sobremesa deliciosa. Coloquei aqui, então, um pouco do fermento químico. Misturei. E já está pronta a nossa massa do bolo. Lembrando que você pode fazer essa massa branca, tá? Se você quiser. E também pode tirar lá o chocolate em pó do pudim para fazer tudo branco. Mas eu estou fazendo um bolo brigadeirão. É uma recomendação aí para a Páscoa, para você fazer. Que é muito legal. Além de você comer um bolo e um pudim junto. É uma receita que você economiza uma vez só. Então, aqui está aquela calda que eu falei para vocês. Deixei esfriar um pouquinho. Coloquei aqui um pouquinho nas laterais do caramelo. E a gente vai colocar aquela massa do pudim que a gente fez. E agora, a gente coloca a massa do bolo em cima. O que acontece aqui? Parece que não vai dar certo, né? Mas vai, porque vai começar a assar esse bolo e o pudim vai descer lá para o fundo. Ele vai compactar e vai ficar lá no fundo. E a massa do bolo vai subir. E quando você desenformar, vai ficar o pudim em cima e a massa do bolo embaixo. Então, aqui ele vai para o forno 1 hora e 10 minutos. Sim, em 180 graus em banho-maria, tá? Então, você faz o mesmo processo do pudim. Coloca essa forma dentro da forma com água. Tampa com papel alumínio. E olha isso. Olha o resultado. Perfeito, né? Fica lindo demais. Fica uma delícia também. Não fica com uma camada muito grossa de bolo. Então, fica bem proporcional, né? O bolo ali é como se fosse mais para virar uma torta, né? Porque aí esse pudim em cima, ele é bem maior, ele acaba sendo melhor ainda. Fica uma sobremesa muito boa, não fica muito doce, não fica enjoativo, fica uma delícia. E aí você confeita aí com granulado, com alguma coisa, raspas de chocolate. Eu não quis, porque esse brilho que tem em cima, eu acho muito lindo e eu não queria tirar. Mas aí é totalmente opcional. Mas vamos mostrar agora para vocês. Olha, começando a cortar essa fatia aqui, que ele é lindo demais. É muito saboroso, né? Fica com gostinho, maravilhoso. Se você não quiser colocar a calda no pudim também, não tem problema. É só você untar tudo com manteiga ou margarina, tá? Que também dá super certo. E só seguir o passo a passo, tempo de forno, tudo certinho, que vai dar super certo a sua receita. A gente espera demais que vocês tenham gostado. Se fizer, venha nos contar o que vocês acharam. Que Deus abençoe a todos e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.